Muito bonito mesmo. Ó, vou colocar minha mão perto aqui pra vocês verem o quanto que a fita tá iluminando. Olha! Esse aqui também é bem legal, ó! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje vai ser mais um daqueles vlogs que vocês gostaram bastante de ir trabalhando comigo. Eu tô desenvolvendo um projeto, que é um projeto freelancer junto com o Polerito, e a ideia é a gente automatizar algumas roupas, acessórios que vão ser utilizadas em uma peça de teatro. Então é um trabalho que me traz muita satisfação, muito prazer, porque, gente, eu adoro esse universo de coisas artísticas e poder ver o meu trabalho se concretizando em alguma coisa assim, trazer um pouco de tecnologia, um pouco de eletrônica, um pouco de programação, inteligência, coisas IoT, pra um universo assim, me traz muita satisfação. E antes da gente começar o nosso desenvolvimento, eu quero apresentar pra vocês a PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso que tem um ótimo custo-benefício. Tirar um projeto que hoje você tem no protoboard e transformar ele em uma placa de circuito impresso pode trazer inúmeros benefícios. Vai fazer com que o seu projeto fique mais robusto, mais fácil de ser montado e fabricado em grande escala, pode diminuir até o preço de fabricação. Então se você quiser conhecer a PCBWay, que é a minha indicação pra você fazer as suas placas de circuito impresso, tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo, e pra novos usuários utilizando esse link aqui, vocês vão ganhar 5 dólares pra usar dentro da PCBWay. É um baita incentivo pra você começar a evoluir seus projetos por aí também, não é? No último vlog trabalhando comigo, eu mostrei pra vocês que eu tava iniciando ainda nesse trabalho, a gente tava ainda definindo certinho como que as coisas seriam, eu tava estudando bastante sobre que tecnologias a gente iria utilizar. E hoje é um vídeo única e exclusivamente focado em LEDs. Por que é com isso que eu vou trabalhar hoje? Eu vou fazer alguns efeitos de LEDs muito interessantes pra serem colocados em uma varinha, vai ser uma varinha de um mágico, e é uma varinha bem diferentona, quando fica pronto, tô bem ansiosa, na verdade, pra ficar pronto, pra mim ver todo esse resultado final depois da eletrônica na parte artística mesmo. Mas essa varinha tem que ter alguns efeitos de LEDs muito legais, e hoje eu vou programar esses LEDs. Eu acabei compartilhando com vocês esse desenvolvimento em live na Twitch. E recapitulando um pouco, o desenvolvimento evoluiu bastante desde o último vídeo, porque eu trabalhei mais na parte de código, eu deixei o código um pouco melhor. No vídeo passado eu comentei com vocês que eu tava tendo bastante problemas em utilizar delay nesse tipo de código, e acabei abrindo e expondo esses problemas em live com vocês. As lives acontecem todos os dias, menos nas quartas e menos nos sábados, mas acontece aqui no YouTube e na Twitch. E compartilhando com vocês em live é o Caduzios, que já ajudou a gente em diferentes projetos e também tem um canal na Twitch, e tem muita experiência nesse universo de desenvolvimento de projetos. Aí o T, principalmente, ele contribuiu com uma biblioteca para efeitos de LEDs. E essa é uma biblioteca que eu já tinha usado em um projeto passado e eu simplesmente tinha esquecido dela. E é uma biblioteca ótima, porque ela abstrai toda essa questão dos efeitos dos LEDs, e ela trabalha com aquele esqueminha do código funcionar em paralelo, então a gente não precisa mais colocar delays no nosso código. É só chamar a função, chamar o efeito, mandar ele rodar e ver o que vai acontecer. Deixando o link do GitHub dessa biblioteca aqui na descrição para vocês também utilizarem ela nos projetos de vocês. É muito interessante e no próprio GitHub também tem alguns exemplos de como utilizar ela. O que eu quero fazer aqui no vídeo com vocês é testar alguns efeitos. Eu vou rodar aqui um código básico, que é um dos exemplos dessa biblioteca, e eu vou rodar ele para poder registrar quais são os números dos efeitos. É isso que eu vou fazer. Eu vou pedir para ele rodar todos os efeitos que ele tem disponível e vou ficar tentando registrar quais são os efeitos que eu acho mais interessantes. Eu preciso encontrar efeitos para se encaixar em dois momentos diferentes. O primeiro é que ela vai ligar, então tem que fazer mais ou menos aquele efeito de sábio de luz, assim, tipo, vum, acende tudo. E depois, eu estava conversando com o Polerito e acho que vai ser interessante a gente fazer algum efeito que dê a sensação de que está passando energia para ela. E esse efeito precisa ser com azul. E precisa ser um azul bem vibrante, bonito, sabe? Eu vou modificar um pouquinho o código do exemplo que a gente tem aqui para a fita de LED, que é um código exemplo que passa por todos os efeitos. Se eu preciso ficar monitorando no Serial Monitor, qual que é o ID desse efeito, para que eu possa registrar e depois ativar ele na minha programação. Essa aqui é a parte do controlador que a gente tem com os botões. Eu estou ignorando a parte dos botões nesse código e eu coloquei uma outra fita de LED aqui só para a gente ver e sentir os efeitos de LED. Montei esse código, então. Eu consigo ficar monitorando qual que é o ID do evento e consigo visualmente ver quem é esse efeito. Então, eu vou aqui procurar agora pelos meus efeitos favoritos e vou registrar eles por aqui. Tem uns efeitos que eu já vi aqui que eu estou muito querendo saber qual que é o número deles, então eu estou só esperando eles aparecerem. Esse aqui, ó, 24. Nossa, eu acho que ele vai ficar super legal com o azul. Opa, que esse vai ser ótimo para o bug. Vamos ver qual é o número dele. 27? 30. Não, esse é muito melhor. Gente, está um melhor do que o outro. Mas acho que esse 30 para o azul vai ficar mais bacana, assim. Bom, vou tentar agora colocar esses efeitos na varinha para ver como que vão ficar. Eu acabei de colocar os efeitos aqui na varinha. E olha só. O botão desliga funcionou. O botão do bug também funcionou. Ficou bem legal. Só vou mudar a cor para ficar, tipo, mais vermelho, assim. Mas o botão do azul não ficou nem azul. Ficou um arco-íris. O que é isso? Para achar os efeitos, eu fiz essa gambiarrinha aqui, ó. Eu coloquei aquele pedacinho de fita de LED que eu estava usando para fazer os testes aqui no gravador do ESP. E daí eu consegui encontrar certinho o efeito que eu precisava, ó. Eu só quero que ele fique um pouquinho mais rápido, sabe? Para dar a sensação, tipo, que a energia está passando nele, assim. Ó. Ficou bonitinho, né? Eu vou tentar modificar ainda. Mas olha só que legal que ficou o vermelho. Muito bug mesmo, né? Agora sim. Nossa, olha que efeito legal. Dá muita sensação de que está passando algo muito importante aqui. Nossa, que legal. Vamos ver aqui os LEDs vermelhos. Ele está bem... Bem doidinho aqui. Eu acho que ainda dá para melhorar, talvez, um pouquinho esse efeito dos vermelhos aqui. Vocês não acham? Não sei se está dando a sensação de que está dando problema. Parece só que está piscando para mim. Vou tentar modificar mais algumas coisinhas aqui, então. E esse outro efeito aqui, eu acho que ele representa muito melhor alguma coisa dando uns bugs muito loucos. Eu acho que esse efeito aqui que vai ser o efeito final. Vou colocar agora ali na varinha para ver como que fica por lá. Porque esse aqui é só o teste, né? Está agora esses efeitos na varinha, no circuito final mesmo. Uau! Ok. O azul ficou muito legal. Ó, os LEDs, eles são frente e verso. Olha como fica legal, gente. Nossa, dá um efeito muito bonito. Agora eu vou direto para o efeito buggy, que é o vermelhinho. Uau! Ok. Bem bacana. Ele está bem, bem buggy mesmo. Bonitão, né? Também tem o botãozinho que desliga tudo, né? Daí pausa os efeitos e é isso aí. Fica sem nada. É isso! Considero que tivemos sucesso hoje no nosso desenvolvimento. Para o vídeo de hoje foi isso. Explorei bastante ali as novas bibliotecas para trabalhar com LEDs. Espero que vocês apliquem também essa biblioteca no projeto de vocês, que eu tenho certeza, hein? Vai dar um efeito diferente, vai dar um up aí nos lives de vocês também. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo aqui, que eu estou voltando a fazer esses vídeos mais vlog de desenvolvimento. Eu estou gostando bastante de fazer, mas eu quero saber. Se vocês querem que eu continue gravando dessa forma, gravando o meu dia a dia, se faz sentido para vocês ver a evolução desse projeto. Ele não termina aqui, tem outros periféricos que a gente precisa ainda adicionar nessa mesinha de controle. Se vocês quiserem ver esse desenvolvimento, não deixem de escrever aqui para mim nos comentários. Outras dúvidas, curiosidades também, é só comentar e a gente continua interagindo. Então é isso aí! Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Tchau!